Os caras meio que às vezes acham que é dono do mundo, saca? Sim, total Que tipo, ah, se você faz, ninguém mais pode fazer, entendeu? Mano, é só uma técnica, tá ligado? E mano, eu acho que assim, eu pelo menos vejo isso no meu trampo de tatu Quando eu vejo uma galera se inspirando no meu estilo ou no meu trampo É inspiração, mano, eu fico feliz pra caralho Eu fico assim, mano, eu tô sendo notado, tá ligado? A galera tá me tendo como referência, assim como eu tenho várias de referência Isso eu acho muito foda Isso é foda É que nem a questão do negativo mesmo Quando eu comecei a fazer, eu acho que... Já tinha alguém que fazia? Cara, não me lembro, mas me falaram que tinha um cara que fazia isso na letra Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao Qual é a Sua Arte Antes de mais nada, já queria pra pedir pra vocês aí Gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos Que hoje o papo vai ser foda Eu tô com o meu parceiro aqui, Mazola Seja bem-vindo, mano, valeu, obrigado por ter colado Mano, já vamos começar o papo já, velho Qual que é a sua arte? Então, cara, é uma pergunta um pouco, né? Ultimamente tem sido um pouco complicado definir isso Porque tô nesse processo aí, já faz uns 5 anos que eu tô fazendo grafite Sou considerado um dos grafiteiros mais novos, assim, do rolê E nesses 5 anos eu já mudei meu trampo diversas vezes Então, eu acho que, tipo assim, qual é a minha arte? É ainda uma pergunta que fica a responder É meio foda definir arte, né, mano? Sim, sim, é complicado É complicado, ainda mais num país que a gente vive, né, mano? Sim Porque eu acho que o Brasil desvaloriza pra caralho o artista Eu também acho, cara Eu acho que, tipo assim, o problema é que a gente não vê arte como um mercado Como algo, sabe, que realmente dá pra tirar renda Que realmente tem artistas e pessoas que se dedicam Geralmente tem toda aquela questão de marginalizar o rolê Sim, pra caralho E, tipo, você vem de uma família de artista ou não? É, na verdade, de sim, né? Porque meu pai, ele é grafiteiro artista plástico, né? Caralho E, tipo assim, o doido disso é que Quando eu me interessei pro grafite Foi uma época que, na minha vida, que tava um pouco sombrio as coisas, assim Eu tive uma necessidade muito grande, isso na escola Quando eu era moleque e tal De... Eu não tinha muitos amigos, né? Não tinha muita aquela coisa de estar na galera e tudo mais E quando eu tinha sarau, dia do livro, essas paradas Era a época que eu fazia uns painéis pra escola E era a época que eu podia me aparecer e tal Fazer umas paradas Que toda escola ia ver, em todos os períodos, sabe? E aí eu comecei a fazer aquilo E aquilo foi me tomando Dando vontade de eu fazer mais coisas assim E aí eu não trocava tanta ideia com o meu pai, na época A gente se falava, sim, mas era uma parada bem... Sabe, você é criado com pais separados Você meio que involuntariamente assume um lado, sabe? Quando começa a pesar pra um lado ou outro E eu não trocava tanta ideia com o meu pai Só que chegou uma época que eu precisava de um dinheiro, né? Sabe, adolescência chegando Você quer dar um rolê com a namoradinha, essas paradas E aí meu pai me levou pra fazer uns trampos comerciais com ele Pra fazer grafite comercial na época Com aerografia e tudo mais E aí muita gente às vezes me pergunta Pô, mano, mas passa uma técnica aí Como é que você começou essa parada? E, mano, eu varrei a porta, tá ligado? Tipo, porta de aço, assim, de comércio E a gente foi fazendo ali E aí eu comecei a ter meu pai como inspiração Porque meu pai foi quando a arte meio que juntou a gente, assim, sabe? Então ele começou a me ensinar coisas que eu não sabia Comecei a me interessar, a ver E tinha um grafite O grafite que meu pai fazia era algo muito comercial E aí eu cheguei nele e falei Pô, por que a gente não faz esse outro grafite? Tipo, que é a coisa mais street, mais hip hop, essas paradas É, tipo, mais um movimento cultural da parada mesmo, né? E aí eu fiquei com muita vontade de saber o que era aquilo E aí eu comecei a pesquisar E perguntar pro meu pai Pô, por que a gente não usa spray, né? Nos trampos e tal Aí ele falou, ah, não dura tanto E aí eu... Ah, vou tentar E aí eu comecei a fazer elas por elas Tipo, trampar com tinta pra comprar tinta E aí eu comecei a fazer, pegar spray, fazer os trampos e tal E aí meu pai começou a ver a praticidade do spray Às vezes era uma parada que, mano Pô, trampar com compressor você tem que tirar tinta Limpar, fazer uma parte de parada Sim E aí meu pai começou a ver praticidade naquilo Saca? E tipo assim, meu pai é meu mentor, mano E aí ele começou a usar spray também E hoje em dia meu pai é muito atuante na cena mais rua, assim Pergunta pra eles aí que é pintar de compressor hoje em dia Odeia! Então é aquela coisa Mas eu acho que, tipo assim Meu pai me abraçou de um jeito E querendo ou não também trouxe, eu acho, né? Penso assim Que eu trouxe uma evolução pra ele também, assim De certa forma Sim, mano Ele te incentivou quando você falou Mano, eu quero participar desse lado ou não? Mais ou menos, né? Porque, tipo assim, eu lembro que Quando a gente começou e tal Meu pai Ele me falou isso umas duas vezes Que essa parada não era pra mim, tá ligado? Tipo assim, não que eu fosse ruim ou algo do tipo Acho que era mais pra me proteger, sabe? Os pais querem o melhor pra gente Sim, mano É engraçado você falar isso Porque meu pai está plástico também, tá ligado? E quando eu comecei a me envolver com arte E de trampar com isso e tal Foi uma parada que no começo ele não me apoiou nem um pouco, mano Só que Ele falou assim, não, mano E é isso A arte no Brasil não dá dinheiro A galera não valoriza Só que, mano A gente que curte o movimento A gente Quando é pra ser, vai, né? A gente faz Vai acontecer Então, quando é pra ser, vai, cara Assim, depois Eu lembro que foi isso Foi nos primeiros meses Depois ele me viu como um fechamento mesmo, assim Então a gente começou a fazer muita coisa junto Tipo, a gente Fazia trampo comercial junto A gente pintava na rua junto Que a gente começou a conciliar isso, sabe? Trabalhar e lazer Só que era a mesma coisa O lazer acabava sendo trampo, né? É, e aí, tipo assim No evento de grafite a gente ia junto No trampo comercial a gente ia junto Hoje em dia a gente não é tão atuante junto Porque eu acredito que ele tem as paradas dele E eu acabei tendo minhas paradas também E indo pra outro caminho Mas a gente se fala sempre Ele é um cara que, assim Na minha vida, assim Artística Foi a minha referência número um É, e trabalhar com ele pra mim É sempre Ótimo, assim Porque as pessoas ficam, tipo Pô, surreal Tipo, você pinta com o seu pai, tá ligado? Tem gente que nem acredita Que meu pai é grafiteiro, tá ligado? Mas é, mano Então, tipo É uma experiência, assim, que Sei lá Apesar da gente ter feito isso Por três anos juntos Ainda é uma experiência muito foda Quando eu vou pintar com ele Quando a gente viaja E faz umas paradas juntos, assim Ainda é muito foda A gente tá querendo fazer um quadrinho Chamado O Operário, tá ligado? O pai tem uma pegada muito quadrinista, assim Referência de super-herói e tudo mais Mas é uma parada que a gente vai fazer em breve Caralho, da hora, mano Muito louco, da hora E a parada do grafite Se disseminou pra outros cantos? Tipo, pintar tela, vender tela, print e tal O que você faz? É, então Como eu sou bem novo nisso Tudo é novidade Assim, então Eu lembro que quando eu comecei Fazia muito no papel Mas quando veio o spray A rua, aquela coisa De pintar e fazer Eu meio que não abandonei Só que eu me dediquei a rua, muro, sempre E aí Eu acabei deixando outras paradas de lado Outros materiais E devido a pandemia É, que, né A gente não podia ficar pintando sempre na rua Tinha toda aquela restrição Os eventos deram uma caída É, eu comecei a Fazer muita coisa, assim Fazer muita tela Muito, muito papel E entender É, a qualidade do meu trampo E como ele é Sabe? Tipo, tive a oportunidade de me conhecer melhor E vender isso Eu aprendi a vender E tal Eu acho que as primeiras Minhas primeiras obras que eu vendi, assim, sério Foi no projeto Social Vírus Que o Binho, né Da Terceiro Mundo Trouxe e tal E eu aprendi a vender meu trampo ali, cara Enfim, tipo Comecei a entender sobre o mercado Comecei a pesquisar Essa coisa de sempre internet, internet Então a pandemia meio que me ajudou De certa forma A criar material A fazer E vender arte, assim Sabe? Então, tipo Pra mim é bem recente E como foi pra você Essa sensação de, tipo Caralho, mano Tô ganhando dinheiro com o meu trampo Com o bagulho que eu gosto de fazer E tal Porque, mano São poucas pessoas que tem o privilégio De, tipo Ganhar grana fazendo o que ama Tá ligado? É verdade Como que foi essa sensação De ser, assim? Cara Pra ser bem sério pra você, mano É surreal Porque, tipo Quando eu comecei com isso Eu não tinha noção nenhuma, assim Tipo Eu não sabia que eu Sabe? Que isso era possível Eu fazia porque eu gostava Entendeu? E, tipo assim Mano, a minha carteira nunca foi assinada Tá ligado? Tipo Eu nunca assinei Terminou a escola? Terminei Mas, tipo Eu não terminei Eu abandonei no meio Porque eu comecei a tatuar muito cedo, mano Sim, sim Comecei a tatuar com 14 anos Mas aí uma coisa vai levando a outra, né, cara? Sim Então, tipo Eu não imaginava Essa parada Dinheiro Com arte, saca? E aí quando a gente Tipo Quando eu comecei a vender Meu trampo, assim E começou a sair pra fora Saca? Quando eu comecei a vender Pra pessoas de outros países Outras moedas Outras coisas Eu comecei a Tipo Porra Pra mim é surreal Tanto que Eu saí da casa da minha mãe Morava com a minha mãe Até uns 4 meses atrás E saí da casa dela E hoje eu moro Com a minha namorada E tudo mais Construí minhas coisas Fazer essa parada Não é uma questão de luxo Mas, tipo assim Pro moleque de 14 anos Que começou na escola Acho que, tipo É, mano É viver o sonho Né, mano Viver o sonho De trampar com o que gosta E tal E, mano Tipo Não, mas você falou A galera de outros países Comprando e tal Mas isso é muito louco Isso é da hora mesmo Porque a gente vê Que a galera A galera de fora Respeita muito a arte Né, mano Sim Principalmente o mercado Mais europeu, assim É Eu Todos os meus trampos Que eu vendo pra fora É sempre na Europa Tipo O pessoal da Europa Né Principalmente na França Ali é um lugar que A galera gosta do que eu faço Assim, tipo Nunca entendi muito porquê Mas, tipo O pessoal lá gosta muito É Outros países que o pessoal também Sempre troca uma ideia comigo Sempre fala comigo É Os países daqui Da América Latina aqui, né Porque, tipo assim A galera tem um grafite Só que Os caras são um monstro Mas eu acho que a questão do material Dá uma dificuldade pros caras e tal Então é sempre Da hora de trocar uma ideia Mas aqui na América Latina Você vê que é uma parada Mais rua mesmo Sim, sim Não é, tipo, tão Ah, vou pegar uma tela E botar na parede de casa É, não é um mainstream, assim É Mas é mais rua mesmo O problema é que, tipo assim Parece que a galera É Que é aquela coisa do mercado, né Que a gente havia comentado Cara Como não tem mercado A galera acaba tendo que Tipo, sempre fazer trampo comercial De paradas que não são obras deles Tá ligado Tipo, ah, tem que pintar uma fachada De uma padaria Tem que não sei o que Tá ligado Então eu acho que, sei lá Falta Tipo, ah, faz o seu trampo Tá ligado Vender sua obra Tá ligado Eu sei porque, mano Eu fiquei no início muitos anos Tipo, até hoje Eu tô nisso, tá ligado Vender meu autoral Tá sendo uma parada Que eu tô conquistando Agora Mas antes Cara Era só, tipo Encomenda 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 Tá ligado Foda, mano Eu conheci seu trampo No Instagram E, mano Foi um bagulho Que eu olhei assim E falei Cara Esse maluco é retardado Muita gente fala isso Pra você É Tem Já 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 As paradas Assim Mas o que acontece Essa parada Negativa É muito doido Que ela 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 Veio de um jeito Que foi tipo assim O celular Da minha namorada Tava com problema No display E aí tava Todo zoado E ele tava Invertendo as cores Do nada Assim E aí eu Né Ah Vou dar uma olhada Aí dei uma olhada E cara Eu comecei a ver Que aquilo Tipo Dava pra fazer o contrário E tinha aquela questão Das fotos antigas Lembra Que tinha uns filmes E os filmes São em negativo Sim Você tira a foto E depois tem que passar Pelo processo de revelar E aí Eu comecei a lembrar Dessa parada E comecei a ver Umas coisas E aí Eu peguei E falei Pô Seria muito louco Pintar assim Né Sei lá Eu tava um pouco Chateado com o meu trampo Do jeito que as coisas Tavam indo Tradicional sempre E aí eu quis Meio que dar uma Entortada na curva E aí Tipo Peguei Entortou Pra valer Aí eu peguei E fiz isso E tal Depois disso Vem o filtro No Instagram Pra o pessoal Poder ver Com mais facilidade Mas foi uma parada Bem doida Assim É uma experiência Que tá sendo bom ainda Foi Onde eu consegui Vender meu trampo Também bastante E é muito louco Esse estudo Porque você traz A questão da inversão Das cores Tudo tem um contrário Saca Essa ideia é muito foda Eu criei conceitos Em cima disso É E você tem que estudar Pra caralho O círculo cromático E o caralho Pra saber Que a gente tava Trocando ideia ali Você vai jogar o rosa Mas o bagulho Vai ficar verde É Entendeu Só que mano Até você saber Essa visão Eu fiquei meses Eu fiquei meses Assim E tipo Mano As vezes parecia Que eu era doido Mesmo Tá ligado Mano Uma vez eu fui falar Com meu pai Que ele tava usando Uma cor lá E eu entrei tanto nisso Que eu falei Mano Essa cor aí É rosa Essa cor aí E tipo Ele tava pintando Um bagulho de verde Tá ligado Aí mano Você tem que Você tem que parar De usar droga Pra entregar Da hora E O primeiro Que você fez Nesse esquema Deu certo De primeiro Ou não De primeiro Deu da hora É Foi uma tela Inclusive Fiz em casa Falei Ah Eu acho Que é melhor Testar aqui Eu sou um cara Que tipo assim Eu me empolgo muito Com coisa nova Tipo Projetos novos Assim Ideias novas Então As vezes Quando eu tô em casa Eu tenho uma pira Eu fico muito empolgado E eu não sossego Enquanto aquilo Não Não sai do papel É E aí tipo Eu lembro que Esse bagulho do negativo A gente fez Esse bagulho do display Um dia Eu pesquisei Num segundo dia E no terceiro Já tava fazendo Tipo É Processo um pouco Mais rápido Assim Saca Porque tem toda aquela ansiedade Não Sim De querer fazer a parada logo Essa parada aí Da hora É Que signo você é? Eu sou de câncer É Eu sou a Ariana E a Ariana tem muito disso Tipo De pássia Explosível Caraca Porque não Quando eu tive a ideia De montar essa parada Tipo Michada A parte foi assim Mano O bagulho tem que acontecer É Então Enquanto a parada não acontece É meio fácil Mas eu acho que isso é um pouco Do artista também De você ter uma ideia E aí querer botar o bagulho Pra funcionar Tá ligado? Sim Lógico Quando não funciona Sempre vem aquela questão Da frustração Assim Você fica um pouco Tipo Ah Você se sente impotente Sabe Mas eu acho que A frustração também É uma boa ferramenta Porque É daí que sai As grandes ideias Os fora da caixa Esse Esse famoso tipo Poxa Estudo pra caramba Sabe Às vezes é Eu passei por uma época Bem difícil na minha vida Assim Em 2016 Que foi quando Eu comecei a graffitar Mas ainda não era um bagulho Atuante na minha vida Assim Tão grande Mas eu tinha começado Só que depois dessa parada Que aconteceu Eu 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 Fiquei tão nervoso Assim Fiquei tão mal Comigo Que a única coisa Que eu tinha Era me afundar no trampo Tá ligado? E aí eu comecei a me afundar No grafite De um jeito Que mano Um ano depois Tipo Eu já tava no meeting Tá ligado? E eu tava fazendo Aquele Toda aquela raiva Aquele sentimento Virar trampo Tá ligado? E mano Eu pintava muito Essa época Tipo Eu ia pra rua Todo dia Tipo Ah Tu sabe comer a lata mesmo? Tipo Porque Parecia que era a única parada Que eu tinha Saca? E O foda é que eu não tava percebendo Que essa parada Ia me levar Um pouco mais longe Tá ligado? Então tipo assim Eu descontei minha raiva E consegui uma carreira Tá ligado? Ao mesmo tempo Foda pra caralho Antes de grafitar Você fazia o que? Antes de grafitar Mano Como é que eu posso dizer, mano? Eu era um moleque Tipo vazio assim, mano Sendo bem sincero Às vezes eu paro pra pensar Na minha adolescência Ah, ficava na rua Ia pra escola Sabe? Esse tipo de coisa Então o grafite Ele meio que foi A coisa que tipo Mano Vamos fazer algo da vida Saca? E foi uma parada Que eu quis fazer Eu me lembro até hoje Que quando eu olhei pra minha mãe Né? Minha mãe e meu pai São separados Como eu havia dito E falei Pô, eu quero ser grafiteiro Minha mãe olhou pra minha cara E falou assim Mano Tipo Se você querer esse caminho aí Mano Ela não te incentivou Não Ela falou Mano Eu não vou fazer Nada pra você Tipo Não vou Não vou comprar mais suas roupas Suas paradas E eu dependia dela E eu falei Tudo bem Né? E mano Dito e feito Eu nunca precisei Tipo Que ela Sei lá, cara Eu acho que isso foi bom Assim Eu lembro que quando ela me falou Essa parada Eu fiquei muito nervoso Tá ligado? Só que eu acho que foi muito bom isso Foi muito bom Porque fez eu criar maturidade Pras coisas Que iam Acontecendo Assim É Talvez isso É o gás, né, mano? Você fala assim Mano, eu vou provar que tá errado É o tudo ou nada Saca? É o tudo ou nada Então, tipo Eu lembro que essa época Eu até sinto falta Porque tudo é muito novo Tudo é muito novo Eu lembro quando eu conhecia Os grafiteiros Que às vezes eu via na internet Assim Eu via os caras Tipo No YouTube Às vezes passava na TV E eu conheci eles Tipo, mano Pra mim era surreal Assim, tá ligado? E já valia Às vezes eu nem ganhava dinheiro Não fazia, tipo Não tinha trampo Passei vários perre Mas, mano, às vezes Só de estar ali Com o pessoal Que eu via na internet E o pessoal Me reconhecia Tipo, oi, a Ema Zola Tal, tal E o caralho, mano Tipo, sabe? Pra mim esse bagulho Pagava muito É foda, né, mano? Esse reconhecimento Esse reconhecimento Eu acho muito louco É foda, né? Porque você vê Você fala assim Mano, tipo Realmente a galera Tá curtindo meu trampo E tal Não sei o que lá E aí A gente tava falando Indo no off E você falou Que esse final de semana Você tava lá na casa, né? Sim, na casa do TFT Como que rola lá, mano? É uma casa abandonada? Como que é? É uma mansão É uma mansão, né? Falando por cima Assim do projeto É uma mansão Que tava abandonada Aí já faz um tempo Tal Parece que era de uns irmãos Os irmãos meio que brigaram Com a herança e tal E hoje eles acabaram Vendendo aquilo E ficou lá abandonada Essa casa vai ser demolida Inclusive Acho que final do mês agora E aí as pessoas tiveram O pessoal, né? Os organizadores Tiveram a ideia De fazer grafites lá E fazer NFT desses trampos Tá ligado? Então tipo assim Esses trampos Só vão existir digitalmente depois Que tá vindo essa febre agora Do NFT, né? A galera tá pirando Nessa coisa nova Que eu acho super interessante Muita gente tá Tá falando Tipo assim Muito mal Mas muita gente Tá falando muito bem Eu acho que O mercado da arte Tem que ser isso Tem que Tem que ir pra frente Saca? Tecnologia Essas paradas Faz parte, né mano? Lutar contra isso É meio que Assim burríssimo Tipo assim A gente sempre Ficar batendo na mesma tecla Fazendo um bagulho Que as pessoas fazem Tipo Há muitos anos Então tipo assim Respeito total Entendeu? Com quem é da velha Mas a parada Tá indo pra um outro caminho Tá evoluindo, mano São ciclos, né velho? São ciclos Assim como o próprio grafite, mano Você faz um trampo na rua Você sabe que você pode Passar a manhã lá E o bagulho não tá mais lá É, então Inclusive tipo assim A partir do momento Que você terminou Cara Tirou sua foto É a foto que você tem, mano Porque Por mais que passar Você vai passar no trampo Você vai não sei o que Mano Pode alguém zoar Teve um trampo na minha quebrada Que foi Que eu tava fazendo Essas semanas Que eu até fiquei Um pouco frustrado com isso Todos os grandes trampos Que eu fiz assim Foi na minha área Tá ligado? Tipo assim Eu penso o seguinte Estude Na sua casa Tá ligado? Sim Pra você poder sair pra fora E fazer algo legal Então Minha quebrada Era meu Assim Meu ateliê Então eu ia lá Pintava No muro das pessoas As pessoas me conhecem E tal E Eu tava fazendo um trampo Né Decidi voltar Pintar Eu tinha parado De pintar Na rua Alguns tempos atrás E tinha voltar Pra estudar umas coisas Né E aí Cataram um trampo meu E tipo Zoaram todo Assim E eu nem tinha terminado Tá ligado? Eu ia terminar no dia Que zoaram Mano Cataram bosta Passaram assim Pra zoar mesmo Tá ligado? Mano Ovo podre Lixo Mano Só pra eu não E tipo assim Eu dei uma olhada Naquilo E poxa E eu não terminei E tá lá Incompleto Todo sujo Só que tipo assim É doido essa coisa Né mano Essa experiência Porque você para pra pensar Assim Pô Será que é tão meu Assim Tá ligado? Tipo A partir do momento Que você largou Mano É da rua Então a rua Faz aquilo que bem entender Saca? Sim É bem foda E quais que são Os projetos aí Mano O futuro O que você pretende Então Onde você pretende Pergunta mais exata Sim Onde você se enxerga Daqui a 10 anos 10 anos? 10 anos Poxa Eu acho uma pergunta Um pouco difícil Porque tipo assim É Se você perguntasse Para o Mazola De 2016 Onde Onde ele se viveria Tipo assim Nesse ano que a gente tá Eu não saberia Te responder Porque Foi umas paradas Que aconteceu tão rápido Sabe As coisas Vão rolando Vão rolando E tipo A gente só vive Tá ligado? Mas eu tenho minhas ambições sim Eu tenho vontade Muita vontade De ir pra Europa Pintar Tipo assim Eu tenho muita vontade mesmo Antes da pandemia Eu recebi Um convite Pra ir Ia ser um evento Com nove pessoas Bem fechadão mesmo E Pô Tava super afim de ir Saca? Tipo Eu recebi esse convite Em janeiro de 2020 E Não existia Covid Ainda Quer dizer Ainda Oficial Oficialmente Aqui no Brasil Não E aí O cara Pegou E falou Mano Eu Já compro as passagens Tipo Já tava tudo comprado Eu tava com as paradas na mão Caralho Quando Era um mês de ir Não um mês antes É Veio a pandemia Aí na época Todo mundo achou Que ia ser uma parada Tipo assim Ah Passageiro Vai vir Vamos fazer uma vacina E todo mundo tome E acabou Cara Foi Tamo aí ainda Pois é mano Faz dois anos Acabou não acontecendo Mas tipo assim Uma das minhas maiores ambições É sair do país Não sei se pra morar Mas fazer uns trampos Assim fora Eu penso em Evoluir o meu trampo A um nível Tipo assim Eu gosto muito Essa parada de tecnologia Eu queria que o meu trampo Uma hora Chegasse a um nível Tecnológico Tipo monstro Tipo Algo Bizarro Eu tenho essa vontade De evoluir o meu trampo Pra essa parada E mano De resto Cara Fazer print Eu gosto muito de viajar Então tipo Eu acho que fazer O que eu já to fazendo Só que da melhor forma possível Tá ligado Viajando E espalhando a arte Sem me preocupar Com as paradas Porque mano É muito ruim Tá ligado Eu acho tipo assim É frustrante Você ser um artista E tipo assim Você ter outras coisas Pra tipo Mano Tem muito grafiteiro Que trampa registrado Tá ligado E leva a parada Só como um hobby Eu admiro muito Quem faz isso Tá ligado Eu não conseguiria Mas tem gente Que consegue Tá ligado Eu acho muito triste Quando tipo assim Mano Você precisa de um material Você precisa de uma parada Quer estudar uma coisa Quer isso Quer aquilo E mano Graças a Deus Que eu consigo Tipo mano Ah eu preciso de uma lata tal Quero trampar com a marca tal Quero fazer isso Eu posso ir lá e comprar Tá ligado Mas tipo Tem gente que não Teve uma mina do Acre Que trocou uma ideia comigo Esses tempos atrás Ela falou sobre essa Mano A gente tem A tal marca Que é essa E nem a todas as cores Mano O valor é exorbitante Tá ligado Mano É muito triste Quando eu me falo Uma parada assim Mano Porque tipo Te breca Te privo E é uma coisa Que você nem tem culpa Tá ligado Porque mano Material no Brasil É caro pra caralho Sim mano É muito caro Mas o brasileiro Tem o poder De se reinventar Sim Tem gente que pinta Com barro Eu ia falar isso agora Mano Mundano Fez um mural Tipo Que ele pintou com terra Tá ligado Ele fez a própria tinta Fez a própria tinta De terra Tudo bem Que tinha Ali tinha uma parada Muito mais conceitual Por trás Sim A questão da Vale Do bagulho de Brumadinho Ele foi pra lá Buscar terra Pra fazer a tinta Então esse conceito É monstro Mas é uma parada Que mano O brasileiro Tem o poder De se reinventar Sempre mano E isso eu acho Muito foda E talvez isso Que faça a galera Da gringa Admirar tanto Os brasileiros Mano Sim Eu também Eu também acho isso O problema É que tipo assim Falando da questão Assim mais gringa Assim da ideia Eu tive uma treta Com um grafiteiro Que é bem famoso Assim Acho que ele é da Irlanda Acho que é da Irlanda Ele O nome dele é Axis Dub O que que acontece Eu fiz um trampo Ele faz aquelas paradas Do RGB De tirar as cores Assim Trampo treme Todo aquele bagulho Muito foda E aí eu peguei E mano Vi essa técnica E aí um amigo meu O X Que é um grafiteiro Que é um dos Dos manos Da Avant Graph Tá ligado Chegou pra mim E falou Mas olha Ele meio que chegou No desafio Mas olha Duvido E aquilo me empolgou Eu falei Como assim Duvida Duvida E tipo Na brincadeira Com o SX e tal Preciso Eu vou fazer isso aí Aí O que que eu pensei Mano Eu vou fazer Essa técnica Só que do meu jeito O que que eu vou fazer Eu vou pegar E fazer ela Em negativo Tá ligado Não é mais RGB É outro bagulho É o CIMIC É o inverso E aí Catei E mano Fiquei Acho que uma semana Trabalhando Nessa Foi uma tela Que eu fiz Porque uma semana Trabalhando nessa tela Ficou O resultado Ficou bom Assim Gostei É a da caveira É Tremida Mano Catei E lancei E aí Esse maluco Pegou A foto Que o Mano O cara é grande Mano 200 mil seguidor Tá ligado Ah mas é grande Também Cara não Que nem ele Ah não mano Mas você faz um barulho Aí Mano Ele pegou o bagulho E postou E tipo mano Tipo me denegrindo Sabe E aí Eu vi aquilo E tipo assim Saca Eu peguei Vi que ele tava muito nervoso Ele fez acho que um monte de stories Só tipo Mas denegrindo Tipo De que sim Fala que você tava copiando É que eu imito ele Ele usou essas palavras Me mordendo Na tradução livre E aí Eu peguei E fui conversar com ele Pô achas E aí Tal Aí ele falou um monte Falou que eu copiava Que eu tava copiando ele Que eu era isso Que eu era aquilo Não sei o que Que eu era um brasileiro Que tava com inveja E tal Eu expliquei pra ele Falei mano Eu acho que técnica Não é de ninguém Mano Já pensou assim O cara do quadriculado Viesse me cobrar Porque eu uso quadriculado Tipo mano O trampo é outro Tá ligado Aí expliquei pra ele Mano Foi assim É sensato que eu fiz É desse jeito Tal 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 A gente discutiu um pouco E aí no final Foi uma ideia Que eu tratei o cara com respeito E aí o maluco pegou E mano Deu uma olhada assim Falou Pô Tipo Mano Foi mal Tá ligado Apagou os stories Foi mal Desculpa aí Devia ter trocado ideia Com você antes E tal E a gente ali Tal e tal E mano Depois eu pensei Parei pra pensar Cara Os cara meio que Às vezes acha que é Dono do mundo Assim saca Sim Total Que tipo Que ah Se você faz Ninguém mais pode fazer Entendeu Mano É só uma técnica Tá ligado E mano Eu acho que assim Eu pelo menos vejo isso No meu trampo de tatu Quando eu vejo uma galera Tipo se inspirando No meu estilo Ou no meu trampo É inspiração Eu fico feliz pra caralho Eu tô sendo notado Tá ligado A galera tá me tendo Como referência Assim como eu tenho Várias de referência Isso eu acho muito foda Isso é foda É que nem a questão Do negativo mesmo Quando eu comecei a fazer Eu acho que Já tinha alguém que fazia? Cara Não me lembro Mas eu Me falaram Que tinha um cara Que fazia isso na letra Em letra e tal E aí quando eu comecei a fazer Brasileiro ou não? Não Não é brasileiro não Brindo E aí eu peguei E falei mano É da hora Da hora né E aí depois que eu comecei A pintar negativo Eu comecei a ver Muitos outros grafites assim Tá ligado? Muitos outros Tipo mano E eu acho burrice Eu ir lá cobrar E falar Ah por que você faz negativo? O cara pode fazer também Mano Eu vi um cara Que era da Arábia Tá ligado? Pintando Usando meu filtro É É tipo Muito doido essa parada né? E aí tipo O cara mano Tá ligado? Nunca troquei uma ideia com ele O que que aconteceu também? Teve um cara Acho que foi no México Que fez esse trampo E picharam em cima do trampo dele Não sei quem foi Juro pra você Mazola Mark No Caralho Mano Que doideira Tá ligado? E aí tipo assim É um bagulho que Eu falei Velho Tipo Sei lá cara Eu acho que Eu não me sinto dono Da parada Tanto que mano Como eu tô em constante mudança Isso Talvez daqui um ano Você nem esteja mais fazendo isso Então mano Quero dizer Na verdade já quase não tô Então tipo Super feliz pra quem faz mano E tomara que dê certo Pra eles também Tá ligado? Eu acho que Quando você tem maturidade Pra ver o seu trampo Com outros olhos Assim Uma parada mais Mais abrangente Você não liga pra essas coisas Sabe? Sim Então a ideia do Ash Eu acho que foi meio que Um medinho mesmo Sabe? Tipo Ah eu tenho a técnica Eu posso E tipo Quando chega alguém perto Assim Aí dá um medo É Às vezes o cara Acha que é inalcançável Né mano? O pessoal alcança Alcança pra caralho Ainda mais brasileiro Né mano? Brasileiro é foda Obrigado Brasileiro é foda E o estilo que você faz Tipo Tipo Saindo dessa parte do negativo Você faz muito realismo Mano Sim Como que você desenvolveu isso? Tipo Você sempre curtiu É Eu tava até comentando Com a Bárbara Com a Bárbara Goy Essa parada Essa semana Que ela perguntou pra mim Né? Tipo assim Mas e aí? Como é que foi? Né? Porque O pessoal no grafite Que nem a Bárbara Ela falou Mano Tem idade pra ser sua mãe Tipo Tem outros caras Que chegam assim Né? E tipo Caralho Você é novão Tá ligado? É Tanto eu até brinco Uma vez eu brinquei com o Binho Que eu falei Ah Falei né? Ah o Binho é o pai Do grafite nacional Né? Aí O outro grafiteiro Pai não O vô O vô Já E aí tipo assim É muito doido Ser novão assim E ver essa galera E aí o que que acontece? Né? Ali explicando pra ela Cara foi mais ou menos assim Eu precisava de um De uma parada pra fazer Eu sabia que eu precisava de um foco Tipo E aí eu tentei de tudo E aí eu fui no personagem É Fui no abstrato E nada eu gostava Tipo mano O primeiro trampo que eu fiz mano É É muito ruim Tá ligado? Foi um personagem Foi um passarinho Eu lembro até hoje Foi um passarinho Que eu inventei lá Num caderno E fiz e ficou horrível Mas o que que acontece? Eu vi o realismo E falava Cara isso é impossível Não dá Alcançar esse nível Essa coisa É impossível Mano Você é louco O bagulho é insano Eu via trampos assim Tipo Mirage Cipros Essa galera assim Os caras mais da gringa Assim belinho e tal Eu falava Mano Essa parada é impossível Mano Essa parada é impossível Não dá pra fazer Só que o que que acontece? Como nada tava dando certo Eu tentei fazer uns bombes também Tá ligado? Não rolou E aí eu tava me sentindo muito mal E aí eu tentei Tá ligado? É porque eu tinha perdido Ninguém me conhecei mesmo E aí Eu fiz E tipo assim Ficou uma bosta Só que tipo assim Eu senti vontade De evoluir aquilo De fazer mais daquilo Porque foi o único Fala mano Acho que dá Foi o único bagulho Que eu falei Mano Puta Me instigou Tá ligado? Eu sei que personagem É um estudo da porra Todos os outros estilos São estudos mano Muito Complicados assim De ser feito A galera acha que tipo Eu falo isso porque A minha escola de tatuagem É New School New School E New School Bebe muito do grafite mano Muito Absurdo E a galera acha que É só fazer um bonequinho Com o olho grande Uma boca torta A galera acha que é assim É um caralho mano Eu também Então O que eu gosto mesmo É o New School Tem gente que prefere O tradicional O old e tal Só que eu também Prefiro New School Sei lá Eu acho que tem mais A ver comigo E aí tipo assim Nessa parada Eu sei que os caras Tem um estudo muito monstro E quando eu cheguei No realismo Eu falei Mano Isso aqui é um estudo monstro Também Então tipo Não tem caminho fácil Então eu vou nisso aqui E aí eu comecei A fazer uns trampos Preto e branco Cheguei dois meses Fazendo isso Dois É uns três Quatro meses Fazendo isso Até que O meu pai conseguiu Um trampo comercial Pra gente Pra gente viajar E meu pai falou Que era 60 latas E meu Na época Pra mim 60 latas Era Absurdo O kit Aí eu falei Agora é a hora De eu testar um colorido Aí comprei todas as cores Que eu achava Que ia E nesses três Quatro meses aí De você fazer No preto e branco Você já tinha Alcançado um resultado Satisfatório No trampo Não Ainda não Aí eu peguei E falei Mano Vamos fazer Comecei a fazer E deu Deu Um resultado Depois daí Só foi colorido É o que acontece Depois disso Eu Peguei E falei Mano Eu acho que eu preciso Estudar mais um pouco E aí foi quando aconteceu Uma parada lá Na minha vida E foi quando Eu me afundei E aí foi saindo Com o tempo Assim Quer dizer Um tempo bem curto Pra ser mais exato Ah mas Um tempo curto De tempo Mas de estudo Estudo pra caralho Foi Muitas horas dedicada Eu lembro que Nesse mesmo ano Que aconteceu essas paradas No final do ano Um amigo meu Chegou pra mim Outro grafiteiro E falou Pô Mazola A gente podia se inscrever No Meet of Style De 2017 E aí Pô Meet of Style Meet of Style É um evento Cabulosaço Tá ligado Nível ômega Assim O evento é Mano Cê é louco E aí Eu olhei pra cara dele Falei mano Vamos se inscrever Tipo assim A probabilidade de ser chamado É muito pequena E aí eu me escrevi Mano Eu passei ele não Caralho E aí tipo Mano Eu tinha 18 anos Na época Ir pra Porto Alegre Sozinho Tá ligado Não ia com meu pai Ninha com minha mãe Ninha com ninguém Sozinho Pra participar de um evento De grafite Tipo Internacional Assim Tá ligado Com uma galera Tipo Com um nome pesado E você falou no começo Foi mano Pirrado Tipo Ninguém conhecia Meu trampo Assim Tá ligado E eu falei Puta que pariu Aí eu fiquei olhando Assim e fui mano Eu lembro que minha mãe Ficou apreensiva pra caramba Meu pai Tipo Pô Vai viajar Caramba Não tem parente Não tem nada lá Vai fazer o que lá Tá ligado E mano Deu super certo Acho que foi um evento Assim que Eu aprendi bastante coisa Na época É O pessoal lá Me abraçou Total Assim Os caras Deu uma chance Pra mim Sabe E eu fiz um trampo Na época Bom Na época Realismo Sim Na época Porque hoje em dia Eu olho assim Meu Deus Mas é da hora Porque tipo assim É da hora ver essa evolução Tipo Você pegar os primeiros trampos Bater com o de agora E falar assim Caralho mano Não E sabe o que é mais fácil Às vezes você fazia um bagulho Assim Você tipo Nossa Real E mano Nem era Tá ligado Eu era muito zoado Mas tipo assim É isso né Você criar perspectiva Sobre o que você faz Da hora mano E mano O que eu acho mais impressionante No seu trampo É que a parada É tudo no spray né Sim Porque você vê uma galera Que faz uns realismo Aí o cara mano Pega um aerógrafo Às vezes dá uma pinceladinha Sim Vem com um pincelzinho É Tem vários Tem vários macetes né Tipo assim É Eu acho que toda técnica É válida assim Sabe Tipo Tem gente que faz realismo De pincel Tem gente que faz É Contorno assim De pincel Cara Eu acho que tudo é válido Assim Pra alcançar o resultado Sim Entendeu Depende da técnica E como você se sente confortável É Mas Eu vim de uma parada Que mano 100% spray mano Tenta ser 100% spray Porque tipo assim Sei lá cara Eu acho que é mais satisfatório E é o diferencial Da pessoa olhar e falar Caralho mano É tudo no spray Porque tipo assim Sei lá Tipo Pô Só lata Só lata Tipo É doido Às vezes o fiozinho Do bagulho Lata Foda É Essa é a ideia Bom Da hora Mano Bom É isso A gente tá chegando No final do nosso programa Pode escrever Mano Quero já Agradecer Pra caralho Você ter participado Nossa estreia Aqui Poxa Estreia mano Com honrosa Mano Deixa um recado aí Pra galera que tá te assistindo Mano Deixa suas redes sociais Quem quiser entrar em contato Pode escrever Ou olha pra onde Essa daqui Ah essa aqui Ah beleza Pô Mosquei Porque tipo assim Então Eu queria falar pra galera Que tá começando aí No trampo Tipo assim Seja você mesmo Tá ligado Existe uma Uma coisa Dentro do meio Artístico Assim Que é um ego Muito grande Eu falo Porque eu já Eu fui pego por isso Também Tá ligado Então mano Tenta ser mais você Independente de qualquer coisa Independente do que dizem Porque eu tô passando Por um momento Assim No meu trampo Que A galera prefere O mazola tradicional E é frustrante Quando tipo assim A galera só Ah você é só isso Entendeu Então tipo assim Se mostre Sabe Seja mais Vá além Tá ligado Pode soar prepotente Mas tipo assim Seja novo Tá ligado O tempo inteiro E isso vale pra todo mundo Não importa se você é mais Velho Ou mais novo Mano Eu acho que Tem uma palavra Que define muito isso Seja verdadeiro Seja de verdade Mano Não minta Pra você mesmo É porque Minta pra você É horrível Sim E assim É uma galera Que tipo Sei lá Às vezes o cara Não curte o trampo Mas vai pelo trampo Porque é o que tá dando dinheiro É o que tá dando visualização E isso mano Eu acho muito frustrante É assim O reconhecimento é bom Pra caramba Eu gosto também Quem não Quem não né Só que tipo assim Ultimamente Tô tentando mais me agradar Do que agradar As pessoas Tá ligado Sim mano Quando você faz por amor E se agrada As pessoas reconhecem mais isso Tá ligado É o sentimento Na parada Então tipo assim Se agrade Faça por você Entende Eu fiquei muito tempo Fazendo Pras pessoas Entende Porque eu precisava Ser notado Por isso e aquilo Só que eu tô numa fase agora Que eu preciso mais Ser eu mesmo Mais de mim Entende Então Pra quem tá começando Seja mais você Assim Nossa que programa Dona Maria Braga Seja mais você É isso aí Mas é isso mano Valeu por quem acompanhou Até agora Ficou aí assistindo a gente Trocando essa ideia Se inscreve no canal E deixa o like Compartilha Comenta com os amigos Que Quinta-feira agora Tem mais Beleza Valeu galera E até mais Tamo junto Valeu